Nunca imaginei que você quisesse de mim Mais de uma foda qualquer Dez por dia apenas Tudo que você já sentou dói no meu cacetão Loucura na hora do tesão Tomei Tadalafila Não dá pra esquecer o fodão que eu dei com você Trepada que quase enfatei Mais que sexo Deixou a cabeça do meu pau com o enxadão Falou que ia só me lamber Pervorou Chupou meu pinto Chupou minha rola 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 Me pagou um boquetão Me fez um babão Chupou meu pinto Chupou minha rola 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 Fez meu pau de escarvador No teu cu fez um buracão Não dá pra esquecer o fodão que eu dei com você Trepada que quase enfatei Trepada que quase enfatei Me devorou Me devorou Chupou meu pinto 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 Chupou minha rola Chupou meu pinto 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 Se inscreva no canal.